Ok, vamos lá, os Gurus da Qualidade. Ao longo da história, alguns pensadores se destacaram com ideias inovadoras, teorias sobre a qualidade e a importância da qualidade ou, digamos, da gestão da qualidade nas organizações ou em todas as empresas, o que se transformou em uma luta constante pela sobrevivência em meio a um ambiente cada vez mais competitivo. Entre esses nomes, alguns deixaram marcas que resumem a história da qualidade com grandes contribuições, como, por exemplo, os Gurus da Qualidade, pessoas realmente que merecem todo respeito referente às suas filosofias e também atribuições conforme a prática da qualidade, como, por exemplo, PDCA, o controle estatístico da qualidade, diagrama de Shikawa, um monte de coisa que, para a gente aprender, realmente a gente tem que mergulhar um pouco e ver o que cada um desses Gurus fizeram referente à qualidade e aprender. Por quê? Só tem coisas boas. Não existe coisa ruim referente à filosofia, à prática da gestão da qualidade. Se a gente quer aplicar qualidade total na empresa, por que não aprender programas de qualidade? Esses programas são programas eficientes. Mas na implantação, na prática, eu tenho que fazer com que esses programas sejam eficazes. Tem que ter um objetivo e esse objetivo tem que ser alcançado em termos de qualidade. Por isso, que se tratando dos Gurus da Qualidade, a gente tem que se aprofundar mesmo e realmente entender e aprender o que eles têm a falar sobre a qualidade em si e as ferramentas, aliás, que eles aplicam, ou digamos, aplicaram também. E, basicamente, são ferramentas eternas referente à qualidade do produto. E isso daí eu não posso parar e nem deixar de estudar sobre ferramentas e também programas da qualidade. São essenciais. Então, os Gurus, eles são, sim, de referência mundial em termos de qualidade. Tem que aprender sobre eles mesmo e sobre suas atribuições colocadas em prática. Como, por exemplo, vamos colocar aqui o Ishikawa, né? Ou, posso falar, diagrama de espinho de peixe. É um diagrama para quê? Para eu entender, para eu resolver também aquele problema. Eu vou estudar aquele efeito. O que é um efeito? Digamos que essa caneta aqui, ela não está pegando mais. Ok? Nossa, eu fui escrever com ela, ela não pegou. O que eu devo fazer? Eu tenho que analisar o problema, não é isso? Eu tenho que descobrir. E o diagrama de Chikawa realmente vai servir para quê? Para eu colocar todas as bases, que são as causas. Eliminar essas causas para realmente eliminar esse problema. Agora, tem uma coisa. Ah, mas por que esse problema aconteceu? Aí, é onde entra o estudo, né? Bem sistemático, referente a tal problema. O que é que eu vou fazer? Eu vou mergulhar, por exemplo, no processo, mergulhar na parte de matéria-prima, pessoas, enfim. Eu tenho que analisar tudo. Vou dar um exemplo. Máquina. Eu tenho que analisar a máquina. Será se a máquina está regulada ou não? Então, eu tenho que estudar ela. Matéria-prima. A matéria-prima é de boa qualidade ou não? A mão de obra está treinada para fazer esse tipo de produto? O método, que é o know-how, como fazer? Será se a instrução de trabalho está correta? Ok? O meio ambiente. Será se está muito quente, muito frio? Será se pode atrapalhar a parte da produtividade? Então, eu tenho que pegar todos esses conselhos aí e colocar em prática para ver se realmente está apresentando alguma causa ali que possa, digamos assim, interferir, por exemplo, no produto. Então, analisando. Pode ser a máquina. Pode ser a matéria-prima. Pode ser o meio ambiente. Pode ser a mão de obra. Pode ser o método. Ou também pode ser a medição. Será se o meu acompanhamento, o meu controle está sendo eficiente referente ao método de controle da qualidade? Será se esse é o caminho para resolver esse tal problema? Então, eu tenho que analisar tudo, detalhe por detalhe, para não deixar, por exemplo, vaga para o problema. Esse problema eu tenho que resolver. Assim, eu vou conseguir melhorar a minha qualidade, porque eu vou estar trabalhando em cima de soluções, eliminando todos os problemas. Problemas acontecem no dia a dia das empresas e como a empresa pode ter uma boa administração, se ela tem uma boa administração administrativa, uma boa administração sobre a qualidade, sobre o acesso, produção, enfim, ela vai saber resolver esse problema e não vai deixar agravar. Então, vamos para os gurus da qualidade. O primeiro é Walter Shewart, criador do controle estatístico da qualidade, em 1926. Ele fez com que o processo, trabalhando em cima desse processo, que a produtividade fosse controlada em tempo real. Por exemplo, analisando os produtos estatisticamente, como, por exemplo, uma tendência. Ou digamos, a falha está muito grande nesse produto, então vamos resolver ali, não vamos deixar acontecer para depois. Inspeção por amostragem, conforme o acompanhamento era no processo, então ele fez a criação da inspeção por amostragem e não utilizando a inspeção 100%, ou digamos, depois que o produto tivesse fabricado. O operador ia fazendo o produto, acompanhando o produto e automaticamente já ia colocando, já ia registrando também e colocando na carta de controle as informações da produtividade ali, das atividades em si. Edward Demen, consciência da importância da gerência no processo da qualidade, ou também envolver a direção, a presidência, ou a parte estratégica, os cabeças pensantes em toda a empresa. A qualidade, ela não fica só no operacional, ali na produção, no acompanhamento. E sim, eu tenho que envolver toda a empresa, principalmente o presidente, o diretor da empresa, tem que trabalhar em conjunto com o operacional, com a parte tática também. E o ciclo PDCA, que é o planejar, fazer, checar e agir. É um ciclo de melhoria contínua. Qualidade, eu posso entender dessa forma. Nunca é a melhor. Eu tenho que melhorar. Ou digamos, o meu produto, ele nunca está bom. Eu tenho que entender dessa forma. Por quê? Eu vou estar sempre, que está melhorando. Então, eu tenho que entender que o meu produto, ele não é o melhor produto do mundo. Eu tenho que entender que eu tenho que melhorar. Por que eu tenho que ter essa visão? Porque a qualquer momento, o concorrente, ele pode me ultrapassar. Cadê? Você não é o melhor. Vamos colocar assim, fornecedor do mundo. O seu produto não é o melhor do mundo? E por que o concorrente te ultrapassou? Então, todas essas características, eu tenho que analisar. Eu tenho que estar na frente em termos de melhoria contínua. E não deixar o fornecedor, tá ok? Também fugir do meu ciclo. Por que ele tem que me atender? Eu tenho que atender o meu cliente. E cuidado com o concorrente. Ele está te estudando. Então, por isso, que a melhoria contínua, principalmente o ciclo PDCA, é muito importante referente à qualidade. Então, um bom estudo, uma boa pesquisa sobre o ciclo seria muito interessante. Felipe Crosby, ele fala que qualidade é igual a conformidade com o requerimento. E a qualidade é o quê? Ela tem que ser atendida, tá ok? Pra quê? Pra satisfazer o cliente. Então, se você atendeu esse requerimento, você está atendendo o que o cliente está te pedindo. Então, ele já deixou claro. Qualidade é igual a conformidade com o requerimento. Então, ele fala assim. Vai fazer qualidade? Atende o teu cliente. Se não atender o cliente, não tem como realmente fazer essa qualidade. Também ele fala, o Felipe Crosby, qualidade é efeito zero. Então, não existe, por exemplo, retrabalho pra dizer que é qualidade. Ou digamos, qualidade é fazer certo da primeira vez. Se você errou e vai fazer qualidade novamente, ou digamos, será que você vai fazer qualidade novamente? Porque a qualidade é da primeira vez. Então, eu tenho que tirar esse termo da minha cabeça de fazer uma nova qualidade no mesmo produto. Porque qualidade é fazer certo da primeira vez. Da segunda vez, eu posso chamar de retrabalho. E qualidade é grátis. Todo mundo consegue aprender qualidade e praticar qualidade. O que as pessoas têm que ser, vamos colocar assim, treinadas mais, é referente a programas, ferramentas de qualidade. Pra realmente colocar essa qualidade em prática. E o outro aqui é o Joseph Duran. Ele criou a trilogia da qualidade. Que é planejamento da qualidade, controle da qualidade e melhoria da qualidade. Ou digamos, o Joseph Duran, ele fala que a qualidade tem que ser planejada. A qualidade tem que ser controlada, pra analisar, pra não deixar sair fora dos padrões. E a qualidade tem que ser melhorada. Então, tem que ter qualidade. Toda qualidade, eu vou ter que planejar. O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que planejar referente a qualidade. Qualidade, eu tenho que planejar o controle, eu tenho que planejar a melhoria. Por quê? Ninguém planeja ou controla e melhora de uma hora pra outra. Não, tem que ser tudo dentro do padrão. Tem que ser uma coisa bem organizada, uma coisa bem controlada. Qualidade, pra fazer qualidade e fazer com que ela aconteça. Tanagush. Qualidade pertence ao estágio. De projeto do produto. Ou digamos, a qualidade, ela é feita conforme sua criação. Então, fala que quando vai criar um produto, ou digamos, com as informações do cliente, já tem que fazer a qualidade acontecer. Desenvolvimento do processo industrial, que é o como fazer também na parte de criar um produto, na parte de desenvolver um produto, conforme o desenvolvimento do processo. Então, tem que aplicar a qualidade já no projeto, já no plano, no plano de trabalho. Aplicação de métodos estatísticos para melhoria do produto e também do processo. A qualidade, ela tem que ser medida, conforme a trilogia de Duran. A qualidade, ela é planejada. Você já vai planejar também o projeto ali, né? Da criação. Porque ela tem que ser controlada. Para realmente você saber o que está acontecendo ou não. E ela tem que ser melhorada. Armand Fengbao. Origenou o conceito de controle de qualidade total, envolvendo de todas, ou digamos, né? Envolvimento, envolvendo todas as funções da empresa. Então, qualidade tem que ser total. A qualidade tem que trabalhar tanto no operacional, na parte tática e na parte estratégica. Então, qualidade é de fato uma coisa séria. Custo da qualidade. Tudo que eu gasto para ter qualidade. É igual, custo de avaliação, custo de controle da qualidade, mais o custo de prevenção, mais o custo de falha. Vamos lá. Custo de avaliação. Se tem uma pessoa controlando o produto, eu tenho um gasto com aquela mão de obra. Custo de prevenção. É um problema que poderá acontecer. Ou a implantação de um programa de qualidade para não acontecer falha. Eu estou prevenido. Então, tem um custo. E o custo de falha. Caso eu deixe o meu produto falhar, o meu processo, a minha produtividade. Então, eu tenho não conformidade e pode acontecer o quê? Uma falha. E essa falha pode ser um custo, como, por exemplo, um retrabalho. É uma falha grande. Então, eu tenho que analisar tudo isso. Shingo, criador do sistema Pocayoke, que é um sistema à prova de erros. Defeitos são examinados. O sistema de produção é parado. O feedback imediato é dado, de forma que a causa raiz do problema seja identificada e prevenida. Como, por exemplo, acontece um problema agora ali na linha e a gente pegou. Realmente, teve que parar a máquina para não acontecer mais defeitos. E o sistema Pocayoke é uma forma também, vamos colocar assim, de prevenção para não agravar o problema. Aconteceu o problema, foi pego ali imediatamente. Então, eu já tenho que eliminar esse problema, identificando também a causa raiz e prevenindo para não acontecer mais. Então, já tenho que eliminar isso aí. O problema não pode ser agravado, ele tem que ser solucionado. Então, Kauru Ishikawa, diagrama de causa e efeito, ou causa e efeito. Ou, também chamado espinha de peixe, ou fish bun. Círculos de controle pela qualidade também são criados. Agora sim, o diagrama de causa e efeito foi o que eu tinha falado no início do vídeo. Então, mão de obra, máquina, método, meio ambiente, enfim. São os seis M's que eu posso colocar em prática para realmente buscar aquela causa, para realmente saber o que aconteceu naquela produção, naquele produto e resolver. Círculos de controle pela qualidade. São pessoas da própria linha, da própria organização, envolvidas, trabalhando em equipe, em conjunto, para resolver problemas, para falar sobre qualidade e colocar a qualidade em prática. Envolvimento de toda a empresa com a qualidade, durante todo o ciclo de vida do produto. Como assim, todo o ciclo? Desde a criação à produção primária, a produtividade daquele produto. E vamos trabalhar aí com a logística reversa. Por quê? Esse produto, ele é comprado, ele é consumido. Tá ok? E ele é descartado. Onde ele é descartado? Meio ambiente. Então, eu tenho que envolver o meio ambiente com a qualidade. Todo o ciclo de vida do produto. Então, o produto, ele tem um ciclo de vida. Também, um ciclo de vida interno ali, dentro da empresa. A introdução começa aquela grande produtividade, a maturidade tem um declínio. Então, é um ciclo de vida do produto. Mas hoje, a qualidade está envolvida não somente dentro da empresa, está envolvida fora da empresa. Se o seu produto agrava lá fora, ou tem um problema com o seu consumidor, então, eu posso ter problema de qualidade. Qualidade é importante. Por isso que essas filosofias, elas são interessantes realmente para fazer qualidade. Fazer com que essa qualidade, ela aconteça com exatidão, né? Alcançando o objetivo, alcançando a eficácia em si. Então, qualidade é uma coisa realmente séria. E eu preciso, sim, das filosofias dos gurus da qualidade para entender mais um pouco sobre qualidade e aprender muito mais. Então, aqui, alguns conceitos referentes à qualidade, referentes a programas, para colocar em prática no dia a dia. Então, isso que é qualidade. Qualidade é aprender e colocar em prática. Qualidade não é só aprender. Se não fizer qualidade, então, não adiantou de nada. Então, qualidade é uma coisa que tem que ser estudada sempre, entendida, principalmente. Assim, vai colocar em prática com mais facilidade. Então, gurus da qualidade, uma coisa bem importante. Como prática, assim, eu sugiro que, caso busque uma pesquisa sobre os gurus da qualidade, né? Para entender um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua história, seria bem interessante, assim, para estar aprendendo muito e aprender novos conceitos e também novas definições e correlacionar com alguns programas de qualidade e atacar, né, em cima mesmo e aplicar na vida profissional e na vida pessoal. Então, é interessante, sim, aprender sobre os gurus. Ok? Então... Então, vamos lá.